Bom dia a todos os deputados aqui presentes na Comissão de Agricultura. Saudar o deputado Oscar Gultz, saudar o deputado Napoleão Bernardi, deputado Neudir Sareta, está participando online desta reunião. Saudar a todos presentes. Havendo o quórum regimental, declaro aberto a segunda reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Inicialmente, coloco a ata da reunião anterior em aprovação, em discussão, que foi encaminhada previamente aos gabinetes. E, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do requerimento. Passamos agora à discussão e votação do requerimento. Requerimento número 1047-2023, de autoria do deputado Altair Silva, aprovando o convite para o presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, senhora Célia Regina de Mato, para comparecer à reunião da Comissão de Agricultura, ser realizada em data oportuna, nas dependências desta Assembleia Legislativa. Em discussão, em não havendo quem queira tratar, coloco em votação. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Napoleão Bernardes Neto, para aprovar a indicação deste colegiado, a Secretaria de Estado da Fazenda, o mesmo solicita do inciso 2º do artigo 12A da sessão 1ª, com a finalidade de atualizar o enquadramento do microprodutor primário pela Receita Bruta, em respeito ao texto legal instituído no artigo 1º da Lei Estadual nº 18.518, de 2022. Com a palavra, o autor do requerimento. Caro presidente Altair, querido deputado Oscar, deputado Sareta, que nos acompanha de modo virtual, todos os colegas servidores e ao público aqui presente. Na verdade, trata-se dessa indicação, presidente, porque a Casa Legislativa, a Assembleia, aprovou a Lei Estadual nº 18.518, de 2022, que prevê essa possibilidade do enquadramento do microprodutor primário. E o nosso pedido é que a Secretaria de Estado da Fazenda, portanto, faça uma atualização do valor para compatibilizar a Lei Federal com a Lei Estadual e, portanto, atualizar o regramento do ICMS, o regulamento do ICMS, para fazer a compatibilização dos valores, a respectiva atualização, e com isso permitir mais microprodutores primários que tenham acesso aos eventuais benefícios legais. Perfeito. O requerimento está em apreciação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Dar boa vinda ao deputado Mazoco, nosso vice-presidente da comissão. Requerimento nº 13.25, de 2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, visando aprovar o convite ao novo presidente da IPAGRE, o senhor Dirceu Leite, bem como solicita aprovação para que a comissão organizadora do evento Solos Floripa 2023 possa realizar uma apresentação acerca do referido Congresso. A proposição do deputado José Milton Schaeffer está em discussão. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Em não havendo requerimento, em não havendo mais requerimento, eu quero aqui aproveitar para saudar as lideranças aqui presentes, o ex-secretário da Agricultura e vice-presidente da FAESC, o Enori Barbieri, que aqui representa o nosso presidente, o deputado Zé Zou Pedroso, também o Panho, nosso colega superintendente da USESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, nosso amigo Ivan Ramos, diretor-superintendente da FECO Agro, estão aqui presentes, saudar a imprensa aqui também presente. E no dia de hoje nós estamos fazendo um debate, que é um requerimento deste deputado, para entender mais sobre a obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica pelos produtores rurais. E, para isso, nós estamos aqui com uma equipe da Fazenda, nós temos aqui, estão em quatro colegas da Fazenda, então vou convidar os quatro, porque temos assento aqui na mesa para os quatro colegas, agradecer a presença de cada um. Eu começaria aqui chamando, por primeiro o diretor de administração tributária, o Dilso Jiro Takeyama, as palavras, assim, internacionais, são mais difíceis de pronunciar, por favor, fica aqui, colega. O Osmar Roberto Afif Alençã, gerente de sistema de administração tributária. O Rodrigo José Cavalcim, auditor fiscal da Receita Tributária. E o Edu Oscar Santos Filho, analista da Receita Estadual. Quero dar as boas-vindas aqui, em nome dos colegas da comissão, a toda a equipe da Fazenda. Já de antemão, agradecer também ao secretário Cleverson, que ontem esteve em uma importante reunião, aqui convocada pela presidência da Casa, e em conjunto com a bancada do Oeste, para discutir a questão tributária da cadeia produtiva do leite. Esteve aqui o secretário da Agricultura, o deputado Valdir Colato, esteve também o secretário Cleverson, uma reunião muito produtiva. Tive a interlocução, depois de várias pessoas presentes naquela reunião, se sentiram reconhecidos, valorizados, participaram, foram ouvidos, e criou-se um ambiente de diálogo muito proativo, no sentido de encontrar caminhos para fortalecer a cadeia produtiva do leite, dando ainda mais competitividade. Então, o governador Jorginho certamente escolheu os nomes muito proativos para estar à frente desse desafio, em nome dessa comissão, em nome dos colegas, a gente agradece, porque a reunião foi extremamente produtiva. E nós queríamos aqui também convidar, porque temos espaço na mesa, o Júlio Marcelino, que é o chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda. Então, por favor, seu Júlio Marcelino, e peço desculpa aqui por não ter chamado V. Exª anteriormente. E eu passo a palavra ao Osmar Roberto Afif. Primeiro, o Dils. O Dils? Ah, está. Não, assim... O Júlio quer começar? Está todo mundo comendo de começar. Eu passo a palavra ao Dils, que é o diretor, nosso chefe aqui maior, e, daí, em seguida, Dils, você vai passando a palavra para os colegas que vão fazer a apresentação e a interlocução. Toda essa entrevista está sendo gravada pela Assembleia Legislativa, por todos os canais de comunicação, e o grande objetivo dessa reunião é esclarecer melhor, porque é uma dúvida frequente, eu sou um deputado da Agricultura, que a maioria dos colegas também tem a sua base ligada ao agronegócio. É uma pergunta frequente, como é que eu vou fazer para mim participar, para mim estar informado, para me organizar, para fazer as notas fiscais eletrônicas. Então, o objetivo é nós procurarmos, dessa reunião, trazer mais esclarecimento para o setor pecuário catarinense. Então, a palavra está com vossa excelência, Dils, e, daí, você vai passando, de acordo com a sua equipe aqui, as pessoas que vão falando na sequência. A palavra está com vossa excelência. Obrigado, deputado Altaí. Bom dia, presidente Altaí. Bom dia, presidente Altaí. Bom dia, deputado Napoleão. Bom dia a todos os demais presentes. Meu nome é Dilson Takeyama, sou diretor de administração tributária da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Eu estou representando aqui o secretário Cleverson, que, infelizmente, ele não pôde comparecer, mas ele mandou um abraço caloroso para todos e desejou uma excelente reunião, uma reunião muito produtiva hoje. Estou aqui com uma equipe, o gerente de sistema de administração tributária, Omar Roberto Afifi. Estou com o nosso colega, auditor fiscal, Rodrigo Cavazin, que coordena os documentos fiscais eletrônicos na Fazenda. E também tenho um colega, o Edu Oscar Filho, que supervisiona o cadastro de produtor rural. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente para tratar desse tema tão relevante para a sociedade de Santa Catarina, que é a nota fiscal do produtor eletrônico. E outra coisa que eu gostaria de falar é que, desde o início do governo, o secretário Cleverson, bem alinhado com as diretrizes do governador Jorginho, ele definiu as linhas gerais do seu modelo de gestão, que seria o diálogo, a transparência e muito bom senso. Ou seja, a partir de um diálogo envolvendo as entidades representativas, do setor produtivo, os outros órgãos do Estado, a ideia é que a Secretaria da Fazenda possa construir a melhor solução possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas do Estado. E, dentro dessa linha, eu gostaria de destacar dois pontos antes de passar a palavra para os colegas. Uma delas é que a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica do produtor não é uma decisão do Estado de Santa Catarina, mas sim uma decisão colegiada dos representantes dos Estados, no CONFAES, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que conta com representantes de 27 Estados e Distrito Federal. Ou seja, não é uma decisão de Santa Catarina, mas uma decisão de caráter nacional. Uma outra é a própria realidade que se impõe sobre esse tema da nota fiscal eletrônica do produtor. O primeiro deles é que é inegável que o mundo hoje, há muitos anos, ele é digital. E será inevitável que, em algum momento, a nota fiscal em papel, ela deverá ser eletrônica. É preciso que os produtores rurais, em algum momento, eles vão ter que se integrar a essa nova realidade digital e conseguir aproveitar todos os benefícios da tecnologia. E é dentro desse sentido que a nossa apresentação foi construída. E pensando justamente nesses problemas enfrentados pelos produtores rurais, como a dificuldade no acesso à internet, a dificuldade no preenchimento dos documentos fiscais eletrônicos e até mesmo a dificuldade de impressão do documento que acompanha a mercadoria, que nós preparamos essa apresentação que hoje vai ser conduzida pelos colegas. Agora eu passo a palavra para o colega Edu para iniciar a apresentação. Posso falar um pouquinho antes? Ah, não, claro, é verdade. Edu, só um pouquinho que a gente tem uma palavra de agradecimento aqui para a Assembleia Legislativa, porque a gente está nesses programas de modernização desde o século passado. E sempre os programas de modernização são aprovados por maioria. O último deles, o Profisco 2, foi aprovado aqui por unanimidade. Então, a gente só tem a agradecer à Assembleia, à Assembleia Legislativa, por tudo que aconteceu de modernização na Secretaria da Fazenda nesse período. Eu sou... Eu era exator, comecei na fazenda, na coletoria de Matos Costa, a gente chamava de coletoria na época. E eu lembro que a gente tinha que abrir a exatoria, às vezes, até meia-noite, porque o caminhão precisava passar e tinha que abrir lá para preencher a nota fiscal de produtor que era preenchida e paga na exatoria. E cada município tinha que ter um exatoria, um escrivão para cuidar da arrecadação. E era transmitida via telex. Imaginem, eu acho que eu sou quase o mais idoso daqui. Tem o pessoal também que... Agradecimento ao pessoal da... que representa a agricultura, que sempre foram parceiros, desde sempre. Então, a fazenda só existe. A palavra fazenda tem a ver, né, com agricultura. Então, não tem palavras para, assim, para descrever a honra de eu estar participando aqui. Meus pais foram agricultores no Líbano, fugiram de lá porque a vida era difícil no pós-guerra. Acabaram abrindo lojinha porque os árabes vinham, os italianos vinham para trabalhar na agricultura. Os árabes vinham para trabalhar em lojinha. E a mãe nunca deixou de trabalhar no... Tinha um quintal lá que ela plantava árvores frutíferas, cuidava de agricultura. Então, assim, o sentimento que eu tenho é que eu sempre fui ligado com a agricultura, até na faculdade. Tinha colegas na República que faziam agronomia, eu tinha inveja deles porque parece que eles eram mais felizes o trabalho da agricultura que é a base de Santa Catarina. Então, não é só indústria, não é só comércio. Então, o que eu queria agradecer mesmo é esse apoio que a Assembleia sempre deu nos programas de modernização e no programa do Pafisc, né, Gilson? O plano de ajuste fiscal está previsto a desburocratização. O secretário quer porque quer que a gente diminua as nossas obrigações acessórias. Então, a gente está trabalhando para isso e a gente tem muito orgulho de trabalhar no melhor sistema da administração tributária do país. Até o secretário disse na última reunião, não, que não é referência nacional, é referência mundial. A gente fez uma apresentação para o governo de Angola em fevereiro. O pessoal ficou maravilhado e a gente recebe também visitas dos outros estados para conhecer o nosso sistema. Então, a gente só avança porque sempre a Assembleia Legislativa apoia e os parceiros nossos, os contadores, os agricultores, os comerciantes, os industriais, estão sempre junto com a fazenda, fazendo crescer o Estado de Santa Catarina. Então, é muito orgulho e eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Vazim com a equipe da Nota Fiscal Eletrônica e Edu, obrigado pelo trabalho que você vem fazendo com os produtores agropecuários e coordenando esse trabalho de Nota Fiscal de produtora eletrônica sobre a implantação ali. Eu sei que não é fácil, mas cada vez que eu vejo o aplicativo funcionando, eu tenho orgulho do trabalho de vocês. Então, a gente passaria a palavra para o Edu para fazer a apresentação e o Cavazim, eu tenho certeza que ele vai pegar o celular depois e vai querer mostrar como é que funciona. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Nós vamos tentar fazer de uma forma rápida uma apresentação sobre a Nota Fiscal Eletrônica de produtor e o aplicativo Nota Fiscal Fácil, tentando dirimir o máximo possível de dúvidas, mas de uma forma bem resumida. Só vou pedir para o rapaz passar os slides, por favor. Pode passar a frente. Isso. A gestão de qualidade da agricultura em Santa Catarina dispõe agora de uma poderosa ferramenta que é a Nota Fiscal de Produtor Eletrônica. Não estamos falando apenas de a emissão de uma forma moderna, estamos falando de um conjunto de aplicativos de gestão de negócios do produtor primário. O produtor agora passa a ser o responsável por fazer com que essa gestão de qualidade realmente aconteça. e cause um efeito positivo em seus negócios. Nós vamos fazer um levantamento histórico rápido para entendermos, então, este momento que chegamos de transição da Nota Fiscal em papel a modelo 4 para a Nota Fiscal eletrônica. Vamos fazer também um rápido levantamento das dificuldades que tem para o agricultor acessar a internet, para o agricultor emitir a sua nota e o que o Estado está fazendo para solucionar esses problemas. Por fim, a decisão do CONFAS da implantação da obrigatoriedade da Nota Fiscal eletrônica de produtor e este momento. Então, em 1985, nessa data, foi criada a primeira Nota Fiscal de produtor, a Nota Fiscal em papel e o cadastro de produtor que existe até hoje. Na época, era um cadastro simples que continha somente o nome do produtor, a localidade onde estava a propriedade e o município. Era algo muito precário e não tinha dados complementares para guardar mais informações. 1991, data importante em que as antigas exatorias e coleitorias foram extintas e no local dessas repartições municipais que eram responsáveis pela arrecadação dos impostos, foram criadas unidades conveniadas, que são uma unidade da Secretaria de Fazenda, mas que trabalham de forma conveniada com os municípios, onde o município fornece o servidor que atende a repartição. Essa unidade até hoje é responsável pelo cadastro do produtor, então eles fazem o cadastro, alterações baixas, e são responsáveis pela distribuição, fiscalização e guarda das notas fiscais modelo 4 em papel. As unidades conveniadas vão permanecer sempre como as responsáveis pelo cadastro do produtor, mas agora com a implantação da nota fiscal eletrônica, a nota fiscal modelo 4 deixa de existir, mas o produtor passa a ser o responsável pela emissão da sua própria nota e a unidade conveniada do Estado o responsável pelo seu cadastro. 2005 está ali na apresentação, mas na verdade é 2003, é o lançamento oficial do SAT, e nessa data também dentro do SAT foi criado o cadastro do produtor, que ele está equiparado a um cadastro de uma pessoa jurídica. 2009 foi assinado pelo CONFAS o ajuste SINEF número 2007-2009, que autorizou os Estados usados a usarem as notas fiscais eletrônicas, inclusive para produtor primário. E 2016, então, foi o lançamento oficial da nota fiscal de produtor eletrônica. Então, nesse período de 2009-2016, foram feitos um enorme trabalho de preparação dessa nota fiscal de produtor eletrônica, muitos testes, até que em 2016 ela estava pronta e foi lançada oficialmente. 2022, então, nós temos a data fatídica, eu diria, onde o CONFAS assinou o ajuste SINEF número 10, que determinou a extinção da nota número modelo 4 e a obrigatoriedade do uso da nota fiscal eletrônica de produtor para toda e qualquer operação que o produtor primário fizer no país todo. Este ajuste SINEF já previa, além da obrigatoriedade, o direito dos estados optarem pela antecipação dessa data de obrigatoriedade, nunca pelo adiamento e determinou que essa data seria 1º de julho de 2023. Então, nós, Secretaria da Fazenda, estamos trabalhando ainda com esta data, 1º de julho de 2023 para a implantação da nota fiscal de produtor eletrônica. Só que, hoje, dia 12, o CONFAS está fazendo uma segunda reunião para votar uma proposta de um dos estados para o adiamento dessa data para maio de 2024. Só que, essa data, lembrando, pode ser opção do estado antecipar ou aceitar essa data. Então, o estado de Santa Catarina vai decidir essa data em reunião do grupo de trabalho criado pela Secretaria de Estado da Fazenda e pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, uma reunião a ser marcada após a decisão do CONFAS. Como está a situação dos estados quanto à adesão da nota fiscal de produtor eletrônica? Hoje, nós temos já a confirmação de que existem seis estados que emitem concomitentemente notas eletrônicas e notas em papel, sendo eles Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraná. E somente cinco estados que usam exclusivamente a nota fiscal eletrônica. Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba. Por favor. E no estado? Como está a adesão no estado? Hoje, nós temos uma variação muito grande da adesão dos produtores conforme os municípios. Sendo que nós temos muitos municípios que já estão com adesão de 100% ou próximo disso. Enquanto nós temos muitos municípios que estão com uma adesão ínfima. Enquanto o Rio das Antas já tem 100% de seus produtores habilitados na nota fiscal eletrônica, Sombrio, por exemplo, que tem 1.300 produtores ativos com uma habilitação de 81%. Nós temos municípios como Ponte Cerrada com mais de 1.000 produtores ativos com 1% de adesão ou município de Planalto Alegre com 0% de adesão na nota fiscal eletrônica. Infelizmente, aqui, nós temos uma variação grande dessa adesão de acordo com o trabalho que os próprios municípios estão fazendo na divulgação e aceitação da nota fiscal eletrônica. Hoje, nós temos 381.595 produtores ativos no Estado, sendo que apenas 83.000 deles estão habilitados na nota fiscal eletrônica de produtor. Um percentual de 21%. Nós temos feito um trabalho árduo desde o ano passado na divulgação e a efetivação dessa habilitação dos produtores, mas esse crescimento desse percentual está muito baixo. A gente acredita que a data, se a data se mantiver em 1º de julho, nós não vamos atingir 30% de adesão. O produtor primário que, para ter acesso a todos os seus relatórios, ele vai ter que se habilitar obrigatoriamente na nota fiscal de produtora eletrônica. A habilitação do SAT na nota fiscal de produtora eletrônica e o uso do aplicativo nota fiscal fácil são independentes, um não depende do outro, sendo que para o uso do aplicativo nota fiscal fácil, não precisa uma habilitação prévia. O produtor, estando com seu cadastro ativo, automaticamente ele está autorizado a usar o aplicativo nota fiscal fácil, baixar o aplicativo e usar. já para ter acesso a todos os seus relatórios e emitir a nota fiscal através do SAT, então, sim, ele tem que fazer uma habilitação, porque dentro do SAT ele vai ter acesso a todas as suas notas emitidas, tanto pelo SAT como por qualquer outro aplicativo, sendo ele nota fiscal fácil ou outros aplicativos também disponíveis no mercado. dificuldades e vantagens na nota fiscal de produtora eletrônica. Algumas desvantagens que a gente elencou e que são importantes a gente mencionar. Primeiro, o acesso à internet, um dos grandes gargalos para o uso da nota fiscal eletrônica. O Estado tem feito uma divulgação importante de programas de Estado de cobertura da internet como o programa Conecta Agro. Esse programa foi muito divulgado em reuniões que nós, Secretaria da Fazenda, fizemos junto com a Secretaria de Agricultura e a FECAM. A partir do ano passado nós fizemos várias reuniões com a FECAM e com as associações de municípios onde foi amplamente divulgado tanto o Conecta Agro como o programa da nota fiscal eletrônica. Segundo, seria a dificuldade do preenchimento mesmo da nota fiscal eletrônica. Então, a ligação de que muito produtor não tem capacidade técnica do preenchimento ou não tem o equipamento para a sua emissão. Então, dentro do nosso convênio com os municípios para a existência da unidade planeada está a necessidade de que o município disponha na unidade com a unidade de um equipamento para que o próprio produtor que não tem o seu equipamento em casa possa emitir a sua nota ali na unidade com a unidade sendo que ali ele vai ter um servidor que vai estar auxiliando ele e orientando ele nesse preenchimento. E o terceiro grande gargalo é a impressão do DANF para o trânsito da mercadoria. Muito produtor alega que não tem como imprimir essa nota fiscal ou DANF na sua propriedade. Então, o Estado já, a Secretaria de Fazenda já criou alguns grupos de trabalho e um deles é para a atualização da legislação para a implantação da nota fiscal eletrônica de produtor. E a primeira proposta de alteração da legislação foi exatamente a extinção da obrigatoriedade da impressão do DANF. Então, esse já é um ponto crucial que já foi definido para nós que vai estar na legislação. Essa legislação a proposta é que ela esteja pronta para ser publicada coincidindo com a implantação da nota fiscal eletrônica. E as vantagens, vantagens do uso da nota fiscal eletrônica de produtor. Algumas vantagens importantes. Primeiro de tudo, ela substitui por completo a nota fiscal de produtor em papel. Diminui os custos tanto para o produtor como para o estado e para o município. Diminui os custos para a impressão da nota, não precisa mais mandar fazer notas, a prefeitura não precisa mais mandar fazer, não vai ter necessidade de armazenamento de notas utilizadas, não vai precisar de ter vários servidores na unidade para a digitação desses documentos, para o SAT, para a guarda desses documentos. Evita deslocamentos do produtor, porque o produtor não precisa mais ir na repartição, pegar nota, não precisa ir lá voltar para prestar conta dessas notas e não precisa ir revalidar essas notas. Tem cópias ilimitadas por tempo indeterminado dessas notas. Em qualquer momento ele vai poder imprimir quantas vias ele quiser da mesma nota. Evita problemas de perda de documentos. Um dos grandes demandes que a gente recebe são processos de cancelamento de notas fiscais de produtor modelo 4 extraviadas. nós temos uma demanda de 50 pedidos diários de cancelamento de notas que produtores alegam que perderam. E com a nota eletrônica isso deixa de existir. Pode emitir num clique o relatório de todas as suas vendas. Hoje, quando o produtor precisa de relatórios para preencher as suas declarações mensais, como a DAP, o E-Social, o CAIPA-F, ele precisa ir na repartição, pedir esses relatórios, precisa um contador para pedir esses relatórios. Agora, ele abrindo o seu aplicativo do SAT, ele, num clique ali, ele tem esse relatório pronto. A nota Fica Modelo 4 serve para operações exclusivamente de venda, entrada, remessas e devolução com a produção em estado natural ou industrializada artesanalmente, mas é para a produção do produtor. Operações com a nota fiscal de produtor necessita de confirmação, obriga a existência de uma contranota. Já a nota fiscal de produtor eletrônica não existe mais contranota. O produtor que emite a sua nota fiscal eletrônica não precisa mais ficar correndo atrás de contranota para comprovar o destino da sua mercadoria. A nota fiscal de produtor eletrônica modelo 55 também inclui outras operações como prestação de serviços sujeitas ao ISS, atividade de turismo rural da agricultura familiar, enfim, toda e qualquer saída do agricultor. Então, principalmente esses dois fatores são importantes no complemento do uso da nota fiscal eletrônica. O sistema é leve. Depois que você preenche a nota, você tem uma verificação para ver se ela foi preenchida corretamente. Se você esqueceu alguma coisa ou errou alguma coisa, o próprio sistema te orienta para voltar e corrigir o que estava errado antes de emitir definitivamente a nota. Tudo que for possível é por escolha. Você digita uma parte de uma palavra ou de um texto e o sistema te indica ou te sugere o resto. Produtos é por escolha e você depois complementa com detalhes do produto evitando grande quantidade de erros que existiam nas notas fiscais modelo 4 em papel. Muita nota se perdia ou tinha que ser substituída por causa de rasuras, por causa de erros, erros de cálculo. Na nota eletrônica não existe mais isso. Vários campos são com críticas obrigatórias e os campos não obrigatórios estão liberados. uma grande parte da nota fiscal é por sugestão do próprio sistema e alguns campos de complementação estão liberados para edição. Permite a reprodução ou clonagem de uma nota anteriormente emitida. Por exemplo, aviários e chiqueirões onde tem várias emissões de notas ou várias cargas do mesmo carregamento, o produtor tinha que ficar preenchendo a mão várias notas com o mesmo destinatário, mesma mercadoria, são reproduções uma da outra. Com a nota de cargas eletrônica você emite a primeira e faz a clonagem dela para a seguinte, agilizando, facilitando, evitando erros para o produtor. Poderá ser utilizada para toda e qualquer saída do produtor, inclusive vendas de máquinas usadas, equipamentos usados, insumos agropecuários entre produtores, enfim, toda e qualquer saída do produtor, inclusive entrar operações do imposto sobre serviços. E elimina erros de digitação, pois diversos dados são importados, outros sugeridos e validados, antes de autorizar a nota fiscal do produtor. Então, grande parte das informações que vão para a nota fiscal são sugeridas e importadas do próprio banco de dados do SAT. Então, quando ele vai preencher os dados destinatários, se ser destinatário for um contribuinte de dentro do Estado, o próprio sistema busca no nosso banco de dados os dados desse contribuinte, agilizando no preenchimento automático desses dados. Somente quando é consumidor final dentro do Estado ou para fora do Estado, então tem que ser digitados os dados completos do destinatário. E quanto ao pagamento de CMS, a nota fiscal eletrônica tem o vínculo direto com a emissão do DARI, o documento de arrecadação. Você preenche a nota e se é uma operação tributável, como por exemplo uma operação para fora do Estado onde tem tributação com recolhimento do imposto antecipado, primeiro você preenche a nota, daí o próprio sistema põe o DARI à disposição, você imprime o DARI e tem que pagar o DARI para depois liberar a nota efetivamente, autorizar a nota. Existe um gargalo dessa operação quando a operação é final de semana, por exemplo, porque os bancos não liberam o pagamento dos impostos para o Estado no final de semana, mas existem como contornar esse problema, porque a nota fiscal de produtor eletrônica permite que ela seja emitida antecipadamente. Então, se a operação é no final de semana, você preenche a nota na sexta-feira, paga o imposto na sexta-feira e emite a nota, sendo que a data de emissão é na sexta, a data de saída autorizada pelo regulamento é mais 24 horas e a saída efetiva mais 24 horas. Então, você emite a nota na sexta-feira para a saída no domingo, por exemplo, sem problema nenhum, evitando esse problema. O que a Secretaria da Fazenda está fazendo para divulgar para essa implantação da nota fiscal eletrônica? A Secretaria da Fazenda vem prevendo essa obrigatoriedade, vem atuando de uma forma eficiente e eficaz no treinamento e capacitação de servidores, tanto da Secretaria da Fazenda como servidores terceirizados das prefeituras que atuam nas unidades coenhadas e outros entes que acabam atuando em colaboração conosco nessa divulgação da nota fiscal eletrônica. Em 2022, nós treinamos 600 servidores das unidades coenhadas em seis cursos de reciclagem. Realizamos quatro cursos abertos no formato EAD assíncrono para a nota fiscal de produtora eletrônica. Cada turma contou com 300 alunos, sendo eles servidores das unidades coenhadas, do Senar, da Ipagre e muitos produtores primários mesmo que já também utilizaram esse mesmo curso que era aberto a qualquer um que quisesse fazer. Os municípios vêm desenvolvendo programas de divulgação e adaptação adaptados às suas realidades com apoio e orientação da Secretaria da Fazenda. Muitos municípios utilizam dos meios que dispõem para divulgação no local. Então, rádios, televisão, jornais, até púlpito de igreja. Então, cada município, de acordo com essa realidade, está fazendo a sua divulgação, sempre com a nossa orientação para essa divulgação. A Secretaria da Fazenda dispõe em sua página na internet um banner específico em local de destaque para a divulgação do nosso local do produtor eletrônico. Então, bem no cabeçalho da página da Secretaria da Fazenda foi colocado um banner bem visível para essa divulgação. estamos envolvendo outros meios de divulgação da nota eletrônica e do aplicativo Nota Fiscal Fácil como vídeos e muitas publicações nas redes sociais. Através da portaria conjunta Secretaria da Fazenda e Secretaria da Agricultura foi criado no início de 2023 um grupo de trabalho de estudo e deliberação sobre a implantação da nota fiscal do produtor eletrônico. Nesse grupo, além da Secretaria de Agricultura e da Secretaria da Fazenda participam Federação Catarinense e Municípios FECAM Empresas de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural Santa Catarina e PAGRE Federação de Agricultura e Pecuária do Estado Santa Catarina Federação de Pescadores do Estado Santa Catarina FEPPAESC Sindicatos Armadores da Indústria de Pesca de Itajaí e Região Sindipe tem outras tem outras entidades que participam junto como representantes das cooperativas e outros setores importantes da agricultura do Estado Principais decisões desse grupo de trabalho Se a obrigatoriedade do uso da nota fiscal do produtor eletrônico se mantiver a partir do dia 1º de julho de 2023 será feito um escalonamento até esta data para a obrigatoriedade da sua habilitação Então foi decidido pelo grupo que vai ser feito esse escalonamento Havendo prorrogação na reunião do CONFAS que está sendo realizada hoje o grupo de trabalho optou por decidir por um escalonamento específico até 31 de janeiro de 2024 data em que as notas fiscais de produtor modelo 4 perdem o seu valor legal para fins de emissão Então o próprio regulamento do CMS já prevê que a nota fiscal sempre tem validade de um ano até 31 de janeiro do ano seguinte Então o Estado pode optar por essa antecipação e o grupo de trabalho optou por adotar essa data como fim para que a gente não precise fazer nada para complementar a validade das notas ou emissão das notas para o ano seguinte Sendo que essa reunião do CONFAS pode aprovar essa data de adiamento para 31 de maio do ano que vem Mas o grupo de trabalho optou por 31 de janeiro Foi considerado ainda o critério a ser adotado para esse escalonamento Propostas principais que o grupo de trabalho alincou Pelo faturamento do produtor Pelo número de notas modelo 4 tomadas na última retirada da unidade condenada Ou atividade econômica Então o grupo provavelmente vai optar pela opção pela segunda opção que é pelo número de notas que o produtor retirou na última retirada na unidade condenada Porque tecnicamente é a maneira mais fácil mais aplicável para esse escalonamento O grupo vai decidir sobre isso mas a proposta provavelmente vai ser essa Que até a implantação da obrigatoriedade o produtor que estiver habilitado no notas com a eletrônica e optar por utilizar paralelamente notas modelo 4 será autorizado somente para situações de emergência O que é dizer isso? É que no regulamento CMS prevê que o produtor mesmo estando habilitado na nota eletrônica também possa usar nota modelo 4 concomitantemente Mas o grupo de trabalho optou por determinar que esse uso seria só para situações de emergência Por quê? Porque o produtor que está habilitado na nota fiscal eletrônica e usar nota em papel essa nota em papel não entra mais nos relatórios dele porque ele só terá os relatórios que estão lá no SAT das notas eletrônicas Então se ele usar nota em papel ele terá que obrigatoriamente substituir essa nota por uma nota eletrônica e fazer o processo de cancelamento da nota modelo 4 Então ele vai ter serviço dobrado e ainda provocar um serviço a mais para a fazenda para fazer o processo de cancelamento da nota Então essa nota que ele poderá usar é somente por uma situação de emergência sendo que será em quantidade reduzida suficiente para uma carga ou um carregamento Então aquele produtor que emite notas para uma carga uma carga de banana uma carga de fumo e tem a situação do aviário do chiqueirão que emite várias cargas de um mesmo carregamento Então as notas autorizadas é para uma carga ou um carregamento Foi decidido também que essa decisão será tomada na próxima reunião do grupo que será marcada após a decisão do CONFAS e a sua publicação Essa reunião será marcada após o dia 12 que é a reunião do CONFAS E para isso um dos grandes trunfos que a Secretaria da Fazenda tem para solucionar as demandas principais que é o acesso à internet é o aplicativo Nota Fiscal Fácil para o qual eu vou passar a palavra então para o colega Rodrigo que vai falar sobre o aplicativo Obrigado senhores Olá bom dia pessoal bom dia primeiro agradecer aqui a possibilidade da participação aqui o excelentíssimo senhor deputado presidente da comissão Altair Silva aos demais deputados fico feliz em ver aqui representantes da minha região aqui eu sou catarinense eu sou neto de produtores meus pais se criaram na roça até se casarem e saírem de casa meus tios hoje todos são produtores rurais também então eu fico feliz de estar participando aqui vocês podem ter certeza que o produtor catarinense tem a nossa empatia ah sim é a cidade de Ipira ali na região de Concórdia eu me criei na cidade de Peritiba na verdade que é próximo ali então toda a minha família é daquela região eu vou ser bem breve aqui nessa nessa apresentação e se possível aqui no final eu vou demonstrar para vocês o aplicativo em funcionamento e e antes eu queria contar para vocês uma breve história que o meu pai conta sempre conta que naquela época que era tão difícil a produção de milho e a produção para sustento da família ele sempre me contava que havia surgido na época uma tecnologia nova para melhorar a produção do milho e meu nono no caso família italiana família grande família italiana ele ele tinha um pé atrás com essa solução tecnológica da época e e meu pai falou não vamos tentar vamos plantar um milho aqui nesse pedaço aqui e essa solução na época era o fertilizante que na época não existia e em algum momento isso passou a ser comum na vida do produtor e o próprio estado que na época fomentava essa utilização meu pai fala que pegaram um pedaço pequeno de terra lá para plantar esse milho e naquele pedaço de terra colheram mais que toda toda a resta plantação deles então naquele ano tiveram uma produção muito boa com essa nova tecnologia e isso vamos dizer que o milho não foi só o suficiente lá para a polenta do dia a dia mas suficiente também para as outras necessidades do campo e com isso eu mostro para vocês que a mudança ela às vezes é inevitável a gente precisa avançar e muitas vezes a gente tem um pouco de receio nessa questão da mudança para o mundo eletrônico mas muitas vezes é preciso avançar o que é o aplicativo de nota fiscal fácil é um aplicativo de celular ele disponível para Android OS em que o produtor vai utilizar o seu celular para fazer a emissão da nota eu eu acho não eu tenho certeza de que é mais fácil você fazer a emissão no celular no aplicativo do que você pegar uma nota e escrever se a gente fosse fazer aqui um teste e botasse uma nota aqui para cada um fazer o preenchimento e eu com o aplicativo aberto fazer a mesma emissão da nota eu tenho certeza que a minha emissão seria mais rápida e as vantagens do aplicativo o Edu já muito bem falou que eu cito as duas principais vantagens é a não necessidade da da impressão do DANF que é o papel que dá nota a partir do momento que você emite ele de maneira eletrônica você encaminha direto para quem for transportar a mercadoria ele transita só com a informação ali do pdf no whatsapp dele esse é um ponto e um ponto muito questionado é a questão do acesso à internet esse aplicativo a partir do momento que você já fez login nele você já cadastrou as informações básicas dos seus produtos você não precisa mais de ter acesso à internet para fazer a emissão da nota você faz o cadastramento da nota e você pode circular com a sua mercadoria com aquele cadastramento e caso seja parado uma fiscalização você apresenta ou as telas do aplicativo ou inclusive até a foto das telas desse aplicativo e todas essas inovações e essas formas de trabalho já estão previstas na nossa legislação eu acho que agora a gente pode é o que eu tinha para hoje eu vou já me encerrando aqui eu vou tentar fazer vou fazer uma demonstração aqui para vocês do aplicativo eu não sei como é que vai ficar por causa do pessoal acompanhar será que alguém consegue pegar aqui será que consegue pegar a câmera do meu celular aqui será ou não consegue isso aí eu fico sem microfone lá eu fico sem microfone posso sentar ali naquele microfone ele consegue pegar eu acho pode ser peço desculpa por isso porque nós não tínhamos a ideia de que seria uma apresentação mista virtual vejo aqui o deputado Sareta também participa de maneira online não é aqui no celular se bem que aqui tem uma câmera que vai mostrar enfim agora ele consegue pegar meu celular aqui não se não ele não está ao vivo então vai ter que fazer aí uma demonstração entendi e não não se organizamos nesse sentido desculpa uma falha nossa também não sabia que ia ser dessa forma a reunião eu vou demonstrar aqui para os presentes e eventualmente a gente manda um vídeo depois para ser publicado junto com o material então aqui essa é a cara do aplicativo eu vou mostrando para vocês aqui aqui são todas as notas que foram emitidas nesse aplicativo eu sei que aqui embaixo você tem a opção do mais aqui vou criar uma nova nota eu tenho cadastrado aqui esse é um aplicativo é de teste então é tudo dados fictícios que tem aqui eu tenho cadastrado aqui no meu nome uma fazenda bovina e então selecionei aqui a fazenda vou dizer quem é o destinatário vou colocar aqui um destinatário já peca cadastrado vou dizer qual é a operação que eu vou fazer com esse caso dos bovinos vou fazer aqui uma saída referente a remuneração do produtor por integração de bovinos na região de concórdia tem muita questão de suínos e frango então seria essa a operação que o produtor faria na hora de encaminhar lá a venda então próximo vou selecionar os produtos as opções aqui de gado selecionei o gado quanto as cabeças de gado eu vou fazer a venda coloquei aqui 40 cabeças de gado confirmei como será o transporte vai ser um transporte transporte próprio quem pagará o frete será o destinatário informações adicionais aqui sobre o pagamento algumas outras informações posso pedir para informar o Fundo Rural para ter as informações de nota confirmo e temos um resumo da nota e esse último botão verde aqui vai fazer a emissão da nota pede uma senha para garantir que ninguém imita em nome do produtor pega o celular dele e sai emitindo a nota a nota autorizada por último aqui já foi autorizada lá na Cefase Virtual do Rio Grande do Sul ela já está disponível já posso circular com essa mercadoria se eu quiser enviar o o comprovante para quem vai fazer o transporte se eu mesmo for fazer o transporte desse gado eu mesmo vou com o meu celular e está resolvido ninguém na fiscalização vai poder reclamar de dar na omissão da nota se eu quiser enviar eu seleciono aqui a nota encaminhar o documento encaminhar o documento por whatsapp vou encaminhar aqui para o nosso nosso gerente afif ele recebe um link lá no whatsapp um link para ter acesso a essa nota e poder gerar o seu danf isso se ele tiver internet se ele estiver sem internet nessa hora o produtor vai poder circular com o celular com o aplicativo mostrando que ele vai fazer esse cadastramento de maneira offline e se for o transportador ele vai bater uma foto desse celular de algumas telas específicas do aplicativo e pode circular com a mercadoria de maneira geral é isso que eu tinha para apresentar para vocês para finalizar agradeço mais uma vez e nos coloco à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham que vocês precisarem só um momentinho só reiterando um ponto importante é que o aplicativo já está disponível ele já está sendo usado por centenas de milhares de produtores no estado não foi feito o lançamento oficial ainda pelo secretário e pelo governador mas ele já está disponível a fazenda já botou ele para funcionar exatamente para que se aparecesse algum problema o site conseguisse resolver mas ele já está sendo usado no estado todo obrigado Edu bem lembrado esse detalhe está disponível eu recebi a nota você mandou agora eu recebi eu vou por aqui deixa eu ver quem estiver vendo pelo alguns só que tem essa tela não é todos aparece a nota fiscal claro está sem valor fiscal mas porque é teste mas ela apareceria no destinatário imediatamente posso falar uma coisa Eduardo Rodrigo o o Edu na hora de falar eu acho que opa deixa eu agora sim tá o então só para dizer que eu recebi a nota fiscal no meu celular eu era o destinatário ele já mandou e não foi combinado deixa eu ver que horas que eu recebi aqui 9h33 e Edu ele sempre fala do que o produtor fiscal o produtor rural passa quando ele precisa se aposentar e não acha a documentação dos anos todos que ele trabalhou na agricultura eu lembro já lá em 85 86 como eu recebia no balcão da exatoria produtores desesperados querendo que a gente achasse documentos dele que provasse que ele trabalhou no ano tal porque o INSS estava precisando dos documentos e não ia aposentar ele se eu não achasse pelo menos um documento e com isso causou os relatórios que vão ficar permanentemente no arquivo o produtor vai ter acesso é isso né Edu então é um dos problemas que vai acabar para o produtor que precisa aprovar para o INSS que ele realmente trabalhou como produtor rural só agradeço Edu a colocação do que o aplicativo já está disponível então a gente convida os produtores e essa assembleia se puder fomentar a utilização desse aplicativo nós agradecemos acho que é um avanço importante para o produtor no estado obrigado bom eu quero agradecer a apresentação de toda a equipe da fazenda realmente foi bastante esclarecedor muito esclarecedor muito simplificado até porque o que tem aí é um tabu psicológico nós temos que vencer essa essa barreira né e e muitos dos produtores dizem como é que eu vou emitir a nota fiscal eletrônica se eu moro lá no interior e a internet ainda não chegou mas a gente vê que através do aplicativo né às vezes o vô não tem muita habilidade no aplicativo mas o o filho ou o neto vai ter muita facilidade de utilizar o aplicativo porque mesmo que morem no interior por mais distante que não tenha internet as pessoas tem o celular porque quando vem para a cidade né ou o acesso no vizinho mais próximo então evidentemente que o desafio de Santa Catarina é levar a internet a todos os rincões a todos os cantos mas a gente sabe que isso aí é um processo que não será do dia para a noite é um desafio grande né então quero agradecer aqui passar a palavra para o nosso vice-presidente deputado Massoco também para o deputado Oscar Gutt para fazer também a sua fala e nós encaminharmos para o encerramento né da reunião dado o horário previsto aí que já está se esgotando bom dia deputado e presidenta da comissão Altair Silva cumprimentar o nosso deputado Oscar que aqui se faz de presente vejo outros deputados participando aqui online cumprimentar o pessoal da fazenda que aqui muito bem colocou praticamente conterrâneo né lá da Ipira Peritiba saudar todos vocês aqui já foram cumprimentados e a nossa querida imprensa que se faz presente gostei da apresentação mas confesso para vocês que o início sempre ele traz preocupações até porque da forma colocada a preocupação muitas vezes até inibe a pessoa buscar esse conhecimento e mesmo com esse aplicativo que que não depende ou é independente da internet vai acontecer muitos casos por exemplo de pessoas que tem dificuldades vai ter que ser implantado não tem jeito a tecnologia isso chegou eu vim da Roça também na época da plantação da máquina pica-pau tinha que plantar dois metros de distância um pé de milho colher 40 sacos por hectare nem isso milho alto dobrar todo aquele processo e teve esse avanço então a tecnologia chegou em todos os aspectos e vai ter que chegar também na área rural venho de uma região se nós pegarmos concorda é berço do agronegócio município que mais vende hoje suínos aves o gado leiteiro enfim tem todas as atividades rurais e tem propriedades aí que dá 30 40 quilômetros de distância do município e tem propriedades ainda que os filhos houve muito êxito rural muito embora hoje muito neto muito filho voltou na propriedade há um investimento considerável e as pessoas estão retornando a atividade rural mas há muitos ainda no interior mais velhinhos que a gente sabe que vão ter dificuldades ah mas a avó já está ali está no whatsapp uma coisa é o whatsapp de você ali mandar um áudio e mandar uma conversa conversar com o filho com o amigo com o vizinho outra coisa é mexer no aplicativo e preencher todos esses dados acho que é importante esse avanço eu vejo que talvez a gente já esperou tantos anos pelo que me parece foi apresentado que em 2016 foi já feito reuniões de tomar decisões ver que lá na minha época praticamente ninguém tinha internet a distância ela encarece as empresas não tem o mínimo interesse de levar porque a renda para eles não é favorável então dito que é importante tem que ser avançado mas talvez tem que ser repensado esse prazo de ser tão imediato sei que tenha houve essa decisão já tomada em grupo talvez se repense um pouco mais de manter as duas possibilidades a gente sabe que vai dar um trabalho para toda a equipe e para dar tempo aos municípios também preparar a equipe eu vejo que a preocupação maior vai ser para os municípios a gente está aqui e a força está lá no campo as pessoas vão procurar a Secretaria de Agricultura todas elas com limitação de funcionários municípios aí tomando café vendendo almoço e empenhando a janta então vai precisar de uma preparação que é um pouco envolver pessoas porque a tecnologia está muito avançada nos jovens até para um trabalho voluntário encontrar mecanismo para os municípios prepararem com eventos com cursos o aprendizado vai chegar em todas essas pessoas mas talvez ampliar um pouco esse prazo permitindo que a nota fiscal seja eletrônica e que seja a nota normal essa era a minha colocação parabéns pela fala de todos fiquei muito feliz desse aplicativo porque havia uma preocupação grande de nós deputados de todos os agricultores pela dificuldade muitas vezes carrega uma carga de suína no 4 da manhã não vai encontrar a Secretaria de Agricultura aberta alguém para conceder uma informação mas o aplicativo já traz avanços importantes mas a minha sugestão é que a gente pudesse se pudesse trabalhar eu vou trabalhar também junto com o governo para que a gente pudesse ampliar um pouco esse prazo até porque as pessoas realmente sejam 100% preparadas e que não tenham essa dificuldade no mais o meu muito obrigado abraço a todos deputado Oscar Coster bom dia presidente Atair Silva prazer estar aqui junto com você e fazer parte dessa comissão da agricultura até porque a gente nasceu na roça e tiramos muitas notas na base da caneta e fizemos muitas erradas que o Edu falou tivemos que refazer e extraviávamos também verdade também aqui agradecer nossos deputados presentes aqui e online nosso amigo maçoco e agradecer o pessoal da fazenda que deram uma explanação muito boa se na nossa época tivesse isso já que beleza né maçoco e também agradecer toda a imprensa aqui mas me chamou atenção uma das falas do Edu né do aplicativo muito bom bacana mas me chamou atenção uma coisa que nós deputados nós sociedade nós pessoal público nós podemos ajudar muito mais esse povo porque me chamou atenção que tem município que já tem 100% qual é que foi o município que foi proeste Rio das Antas então você imagina talvez seja mais privilegiado né mas aí tem internet naquele município mas não é só o fato da internet me chamou atenção pelo preparo das pessoas que não conseguem fazer mas como é que aquele município já está 100% nós podemos ajudar mais esses municípios nós temos que olhar eu fui prefeito então sinto-se na pele que o meu também não está 100% certo mas eu acho que como todos os municípios basicamente todos tem um convênio que aí paga tem um convênio com a SIDASC a maioria dos municípios pagam esses órgãos e que fazem um belo trabalho eu acredito que nós podia instruir esse pessoal para ir a campo ensinar mais as pessoas porque o problema não está sendo só a internet também mas pelo que eu vi aqui não é só a internet está faltando mais esclarecer o programa que ele mostrou ali nota fiscal fácil aplicativo cara nenhum maçoco falou a senhora está lá mexendo no whatsapp mas o aplicativo vai dizer lá agora tem que cutucar aqui tem que mexer aqui ele vai ele vai ensinar muito bem essas pessoas e nós temos que trabalhar isso muito bem até para esses idosos não saírem do campo mas principalmente a juventude e o neto muitas vezes quer ficar com boa na agricultura ele quer e nós precisamos que ele fique porque se nós de tudo para a cidade nós estamos sem alimento daqui a pouco então tem que ter muita gente no interior e nós queremos que o interior cresça que agora o Jorginho Melo fez o programa da energia que ele faz para os interiores agradecer também tem tantas coisas porque nós precisamos muito da agricultura mas nós temos que ajudar isso pessoal talvez através de prefeitura vocês da fazenda nós como deputados aqui agradecer também o pessoal da agricultura que estava junto bacana realmente eu acho que dá para nós fazer um belo trabalho mas também depende talvez de nós cada deputado na nossa região ajudar essas prefeituras e implantar junto com a IPAG e SIDASC porque sempre tem um outro funcionário que possa ajudar e ensinar o outro que isso nunca é demais a gente só tem lucro com isso então era isso que eu tinha para explanar e pensando da gente a gente está à disposição agradecer a todos que sempre tem a boa vontade de fazer o nosso estado o nosso Brasil crescer e nós fazer o bem para as pessoas para isso nós estamos aqui um grande abraço muito obrigado eu quero agradecer aqui a presença de todos toda a equipe aqui da Secretaria da Fazenda eu passaria antes de encerrar a palavra para o Enori Barbieri por favor só para esclarecer o sistema S Senar que é o da agricultura através dos nossos sindicatos do interior já estamos lá com 13 ou 15 equipes de todo o estado fazendo não só esse treinamento da nota também do GTA eletrônico de tudo que é um pouco mais moderno então nós já temos todos aqueles que tem interesse não tem nenhum problema de o curso é gratuito então a gente está fazendo isso já em todo o estado de Santa Catarina treinamentos para todos que queiram fazer senhor presidente parabéns aí a FAESC deputado Sarita nós estamos eu sei que vossa excelência estava acompanhando online nós estamos encaminhando para o encerramento eu perguntaria se vossa excelência gostaria aqui também de fazer uso da palavra sim senhor presidente obrigado cumprimentando vossa excelência todos os demais eu estava acompanhando e vim justamente agora presencialmente sair do gabinete para poder fazer algumas observações rápidas primeiro agradecer a presença e parabenizar a equipe da secretaria da fazenda mas o dado é que não basta treinar nós temos que ter internet no interior 70% dos agricultores não tem então eu queria deixar registrado o apelo aqui que esses prazos sejam usados no máximo e não no mínimo porque se prorrogar um ano o estado fala em levar até dezembro desse ano só então nós ganharíamos pelo menos mais alguns meses porque a questão não é só treinamento treinamento é possível se fazer nesse período o problema é fazer acessar a internet a gente sofre muito lá no interior quando nós saímos inclusive nós aqui saímos daqui as nossas assessorias nos manda aqueles vídeos aquelas orientações todas nós estamos lá em locais em que a internet é praticamente impossível chegar então não é ir contra a tecnologia essa tecnologia está aí a nota fiscal eletrônica está aí mas no meio rural tem que chegar antes da nota eletrônica a internet então eu queria só reforçar isso e parabenizar aí presidente por esse encontro e esse debate quero agradecer a presença nós enquanto estivemos na secretaria da agricultura a gente desafiou esse projeto da internet na área rural levamos a fibra ótica lançamos o programa que é o programa conecta agro e desafiamos os municípios queis ou seja os municípios para servirem como exemplo e quatro municípios se habilitaram esses quatro municípios já foi levado a fibra ótica em todas as regiões do município que é o município de Vargião município inclusive lá foi lançado o programa o município de Pinhalzinho 100% coberto também com fibra ótica o município de 13 de Maio no sul do estado também 100% coberto e o município de Orleã o programa foi aprovado na forma de lei é porque ele não o grande objetivo é que ele não passasse a ser um programa de governo e sim um programa de estado mas a gente vê que é um programa que você não vai conseguir em um ano fazer todos os municípios e aí precisa muito o interesse do prefeito de elaborar o projeto fazer toda a tramitação e nós no projeto também alocamos recursos junto à LOA junto com a própria lei para termos recursos para esse programa eram 50 milhões para o ano 2022 que não foi totalmente aplicado em função do calendário eleitoral e mais 50 milhões para o ano de 2023 então evidentemente que já tem cases já tem vários municípios além disso nós aprovamos a lei aqui por esta casa que torna isento o aluguel de postes para fins de internet em áreas rurais ou seja mediante autorização da Celeste porque ela precisa ter o controle disso também ou das cooperativas torna isento o aluguel dos postes que era algo que inviabilizava a ida da internet com fibra ótica para o interior dos municípios e muitos municípios a própria iniciativa privada está fazendo porque não precisa pagar o aluguel dos postes o que evita também a aplicação direta de recursos públicos então a gente vê que está havendo um avanço agora isso vai demorar um pouco mais de tempo agora o aplicativo assim como a FESC falou ela alivia aquela questão de a nota poder só ser emitida no local físico da propriedade ele pode emitir de onde o produtor estiver como você emitiu uma nota que presenta na nossa reunião então evidentemente que é um trabalho como o deputado Mazouca aqui falou o deputado Cargut o deputado Sareto de nós levarmos mais informação mais treinamento esse trabalho que a FESC vem fazendo acho que a IPAGRE tem que abraçar isso com mais força para capacitar em todos os municípios e as secretarias de agricultura dos municípios vencer esse tabu porque quando surge algo novo a primeira coisa que tem é natural do subconsciente de nós seres humanos uma resistência então nós temos que quebrar essa resistência e vencer essa barreira e os catarinenses são muito bons nesse sentido e a agricultura sempre deu uma resposta muito rápida portanto nós queremos agradecer essa comissão e a Assembleia Legislativa sempre está à disposição dos senhores dos canais de comunicação aqui também para ajudar na divulgação da nota fiscal eletrônica para todos os nossos produtores catarinenses ademais um bom dia o meu muito obrigado e agradeço a presença de todos e aí o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma